Bom dia, os números realmente são altos e alarmantes e esta nova lei vai tentar reverter este quadro, enrijecendo a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e ela estabelece multa e prisão bem definidos. Vamos acompanhar. O artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é preciso. É crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Mas nem sempre os estabelecimentos seguem o que diz o artigo. O projeto, que já foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, altera o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando entre 2 e 4 anos a prisão para quem dá, vender ou fornecer bebidas alcoólicas para pessoas menores de 18 anos. E ainda fixam uma multa no valor entre 3 e 10 mil reais para o estabelecimento que descumprir a lei. É proibida a venda de bebidas alcoólicas para criança e adolescente. E sendo proibido, é crime. Então, se for pego, a atuação, sendo atuado, de 2 a 4 anos e multa. O conselheiro de Jamoreira comenta que o incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas vindo das propagandas é outro problema. Precisa de uma força tarefa para realmente evitar o uso da bebida, a venda de bebidas alcoólicas. A psicóloga Zara Mesquita explica que, além da propaganda, fatores como o baixo custo da bebida, a permissividade dos pais, a sensação de poder, contribuem para o envolvimento precoce de crianças e adolescentes com bebidas. Para ela, os danos são físicos, sociais e psíquicos. Olha, os danos são, assim, incalculáveis e os danos físicos a longo prazo são incalculáveis. O organismo do adolescente tem um metabolismo mais alto, então ele absorve mais violentamente a bebida e são danos incalculáveis no organismo, principalmente nessa fase do crescimento. Mas os riscos sociais, os riscos psíquicos são bem maiores. Entre eles, o suicídio, por ser uma fase de exacerbação das emoções, então ele não sabe o que fazer, bebe e pode chegar ao suicídio. O risco de se envolver em mortes violentas, seja por acidente de carro, seja por roubar o carro dos pais, seja por dirigir perigosamente devido à adrenalina, seja também por se envolver em uma violência sexual. Ela aconselha mais consciência do estabelecimento para não vender e dos pais para proibir. O que eu também oriento aos pais é que a conversa com o filho para beber na menoridade, ela tem que ser restritiva e clara. Não pode beber e acabou, é uma regra. É uma regra, não pode beber. Portanto, a lei já passou pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção da presidente Dilma. Volto com vocês no estúdio. A lei já passou pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção da cidade.